Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui, hoje aqui na Peregrino Caminhões para apresentar o estoque deles, vou dar aquele giro rápido no estoque aqui da Peregrino, só para atualizar os caminhões que eles têm disponível para venda por aqui Peregrino, ela trabalha bastante com caminhões pequenos, 3 quartos, caminhão toco, truque, caminhõezinhos um pouquinho mais antigo também às vezes que tem bastante giro os caminhões aqui costumam entrar e já ser vendidos de imediato, trabalham com uma qualidade legal com preço legal, então vale a pena conferir, beleza? Vamos dar um giro aí e vamos mostrar as opções aí atrás do vídeo, se já viram alguma coisa, né? Vamos lá pessoal, então aqui começando a Celo 915 ano 2009, na carroceria para 132 mil, tá? Todos esses caminhões você pode entrar em contato com o Bruno, negociar diretamente com ele o contato dele está abaixo do vídeo aí, vai ficar aí permanecer durante o vídeo todo, então qualquer coisa é só entrar em contato com ele e pedir para ele aí mais informações e mais detalhes, a Peregrino é uma loja confiável, pode pagar sinal de negócio, pode confiar no serviço deles aí, beleza? Venda após venda, garantia toda com a Peregrino, tá? Venda Truque é só uma página mesmo para anunciar os veículos. Então vamos lá, já apresentei a Celo 915 para 132 mil aqui um caminhão muito requisitado, bastante gente perguntando, tá? Na carroceria, esse toquinho aqui, 17 e 18 esse aqui é um ano de 2011 para 145 mil, tá? Caminhãozinho bem bonzinho, bem bonito então você que precisa de um caminhão toquinho na carroceria tá aí uma ótima opção aqui pessoal, caminhão de repasse, tá? Estou fazendo bastante divulgação desse caminhão aqui que é uma ótima opção aí para você que precisa de um caminhão para arrumar ele, tá? Então esse caminhão 99 mil a FIP esse é um caminhão arrumado que pede mais, né? O pessoal pede mais do que isso e aqui está para 75 mil caminhão com detalhes para fazer com o valor de repasse 75 mil o valor desse caminhão tá bonzinho de pneu os pneuzinhos da tração novos o Gear o chassi dele, ó bem originalzão e é um caminhão com detalhes para fazer para pegar e fazer os detalhes tem vídeo completo desse caminhão aqui aqui no nosso canal pesquisa aí que você vai dar uma olhadinha nele mais detalhado, né? às vezes você tem interesse em comprar só essa passada aqui serve para você ver que existe esse caminhão e no vídeo mais detalhado você consegue ter uma noção maior do que vai gastar e tudo mais se compensa, né? aqui um 1718 na caçambinha que já foi vendido, tá? nem deu tempo de eu anunciar esse tipo de caminhão pequeno aqui é vendido rápido geralmente, tá? e está entrando aqui na Peregrino mais um caçambinha dentro de três quartos, tá? excelente para fazer entreguinha de materiais de construção aí é com a carroceriazinha é com a caçamba partida, né? bipartida, né? que dá para separar a areia da pedra então três quartos eu fiz um vídeo e também vai sair aqui no canal mesmo em processo de preparação o Bruno me autorizou foi junto comigo na oficina aí porque é um caminhão um Worker 950 2010 que excelente para fazer entreguinha de areia e pedra beleza? e esse aqui vendido então qual a importância de você estar no Instagram do Venda Truque? você vê com antecedência até mesmo antes de sair o vídeo você vê e às vezes não perde uma oportunidade com preço legal ou até mesmo um caminhão de boa qualidade né? aqui um FH400 ano 2010 esse aqui para 200 mil esse caminhão é o segundo dono tá? também disponível para venda por aqui esse é um pouquinho esse é câmbio manual tá? vamos até ver se é câmbio manual mesmo é nada é iShift aí ó aproveitaram veio a interna dele me confundi tanto campeão na cabeça mas esse aqui é o iShift câmbio automatizado da Volvo esse aqui para 200 mil pessoal esse 915 aqui ó esse aqui é um câmera fria ano 2010 esse aqui tá 178 mil mas se você precisa de um caminhãozinho nesse padrão chama o Bruno e faz uma proposta para ele eu acredito que dependendo da proposta aí ele consegue negociar com ele esse 178 mil ano 2010 na câmera fria elétrica e acoplada que chama né aqui um pouquinho da parte interna do caminhão também bem originalzinho disponível por aqui agora se você quer um 1932 um carguinho daí com um ano ano 2012 bonzinho de pneu disponível por aqui também 150 mil esse caminhão caminhão bem cuidado de boa qualidade também disponível para venda aqui uma Kia Bongo essa aqui é a Bongo aqui ano 2015 bem zerada tá fechadinha aqui mas é bem originalzinha ela essa aqui para 88 mil também uma opção uma ótima opção para você que precisa de um caminhãozinho menor aí Kia Bongo ano 2015 único dono bem pouco rodado bem bem filé mesmo então se tiver interesse só chamar o Bruno aí que essa é uma ótima ótima opção você que precisa de um toquinho aqui no baú também tem essa opção aqui Atego 1719 esse é um ano 2012 tá esse caminhão para 198 mil caminhão com baixo KM também esse caminhão está com 400 e pouquinho mil quilômetros mas olha só o cuidado do caminhão e a qualidade 198 esse Atego 1719 por aqui e para você que gosta de um caminhãozinho e precisa talvez de um caminhãozinho para fazer mudança um caminhãozinho mais em conta aí esse Mercedes-Benz 709 1996 disponível para venda aqui por 78 mil aqui na Peregrina beleza olha o caminhão bem cuidadinho por dentro muita gente me pede 709 e está aqui uma ótima opção vidrinho original não que seja todos mas vamos dar uma passada para dar uma olhada está um pouquinho empoeirado mas aqui que deu para ver já farolzinho original Atebe farol original Atebe aqui não dá está dando para ver o filme escuro mas aqui também é vidro original esse aqui também já foi trocado então uma ótima opção aí para você que quer com três quartinhos para trabalhar fazendo mudanças beleza é isso aí pessoal agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo mais uma opção mais um vídeo com diversas opções para venda aqui na Peregrina Caminhões apresentado pelo Venda Truque agradeço mesmo a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo já procura a gente lá no Instagram Venda Truque procura também dá aquela moral lá no Instagram da Peregrina Caminhões eles estão sempre postando as opções que chegam lá e também Venda Truque sempre postando as opções que tem aqui na Peregrina Caminhões lá no nosso Instagram do Venda Truque beleza vídeos novos todos os dias às 19h aqui no canal do Venda Truque caminhões carretas tudo que é tipo de caminhão carreta diversas opções cider granuleira e tudo mais então vale a pena conferir beleza valeu pessoal agradeço mesmo e até a próxima e até a próxima